Tô contigo e não abro ao vivo na tela da EA Sports aqui, direto do Albahite Stadium, jogo de hoje. Eu sou o Gustavo Villani, ao meu lado o Caio Ribeiro. E que jogão temos hoje? Vale vaga na grande final da Copa do Mundo FIFA. Copa, é Brasil contra Inglaterra. Esse jogo de semifinal vai ser pegado, cheio de emoção. Não dá pra errar, Villani. Vale uma vaga na final. Segue a escalação do Brasil. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Vinícius Júnior aparece com Rafinha, um de cada lado. E Richarlison fecha a escalação no ataque. E a Inglaterra na tela no gol. Maguire é o titular com Stones lá atrás na zaga. Bellingham vem pro jogo com Rice na meiuca. E o furacão Henry Gaines fecha a escalação no ataque. O Brasil dá o primeiro toque na bola. Começa o jogo. Vamos nessa. Enfiada perigosa. Quero ver. Bola pro Ken. Salva a defesa, Caio. E essa é pra comemorar como gol, Villani. Salvou o time. Vem por elevação. Atenção, olha o perigo. Arbitragem para a jogada. Subiu a bandeira. Quero te ouvir, Caioba. Tá se lamentando, mas não tem do que reclamar, não. Entendeu a jogada. Fez o movimento certo. Mas acabou se precipitando na arrancada. E ficando em posição irregular. Stones. Walker. Saca. Saca. Tá com o Walker. Bateu mal. Cruzamento vem direto pra marcação. Dá mole. Fica sem a bola, Casemiro. Vem pro ataque o Brasil. Danilo. Esse é Casemiro. Atenção, pra fazer e desempatar. Defendeu o Pinkfong. Impressionante o que ele fez, Villani. Haja elasticidade. Rafinha. Bola viaja pra área. Cortou o cruzamento só parcialmente. Segue o lance. Bom corte. A jogada era boa. Phil Foden. A defesa recupera a posse de bola. Luke Shaw. A bola chega em Rice. Sobe a Inglaterra. Quero ver o ataque. Aqui. Chega bem. Pra roubar a bola. Sem falta. Harry Kane. Dá pra fazer. Chute bloqueado. A bola tá viva. Salva o goleiro. Era perigosa. Danilo. Lucas Paquetá. Retomam a posse. Foden. Domina. Toca. Sem pressa. Com paciência. Trabalhando pra desempatar o jogo. Gol! Pra fazer um a zero na decisão. Isso aqui é semifinal. Era uma bola defensável. Era no canto que tava sendo coberto. Levou sorte na finalização. Saída do Brasil. Que tá perdendo. Dá a pé ainda. Um gol de desvantagem. Desce com opção pro passe. Rafinha com ela. Escapou. Deixou a marcação sem pai. E vai. Gol! Pra empatar o jogo. Que resposta rápida. É lá e cá, Caio. O goleiro foi passear e esqueceu o gol. Ficou fácil, fácil pra ele marcar, Caio. Ficou moleza, Vilani. Só precisou não errar o gol. Era só botar pra dentro e ele botou. Um a um no placar. Jogo aberto. Saca. Henderson. Retoma a marcação. Bem na bola. O árbitro decidiu dar vantagem no lance. Luke Shaw. Bola pro Kane. Harry Kane. No limite. Ele chega no carrinho dentro da área. Descendo. Pra encaixar o contra-ataque. Quem sabe? É agora. Para a batida. Alivia a defesa. Afasta dali. Com ela, Casemiro. Vinícius Júnior. Recebe. A bola muda de dono. Saca. Aplicada a lei da vantagem. Segue o jogo. Tiago Silva evita a bola cruzada. Valeu a pressão. Intercepta no ataque. Belo drible. Deu bobeira a marcação. Richardson. Pegou. Linda defesa. Caio. E tava muito perto. Vilani. Que defesa. Parecia o gol certo. Neymar. Bola direto na área. Gol. Pra passar a frente na semifinal. Olha aí o replay. Esquentei o cobrado pra área. O companheiro tava bem posicionado. E não desperdiçou o lance de cabeça. Dois a um no placar. E a bola volta a rolar. Henderson. Walker. Vai pra frente a Inglaterra. Puxa o ataque. Ai. A marcação leva a melhor. Fica com a bola. Paquetá. Com ela, Rafinha. Recebe Richardson. Recebe Paquetá. Com um corte. Eles vinham com um perigo. Henderson. Tem espaço pra encaixar o contra-golpe. Atenção. Perdeu. O lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Bellingham. Maguire com ela. Bola pro Kane. Interceptado. Era bom o lance. O Brasil tem espaço. Pode avançar pela lateral. Bateu. De muito longe. Pro gol. Neymar carrega. Puxa o ataque. Cruza na segunda trave. Arca e marrompe. Ele pegou. Que reflexo, Caio. E foi mérito do goleiro mesmo. Vilani. Essa bola ia entrar. Atenção. Escanteio na área. Gol! Para ficar pertinho, pertinho da decisão da grande final. Dois gols de margem a partir de agora. Está aí o replay. Boa cobrança de escanteio para a área. O companheiro estava ligado no lance. E testou firme para o fundo do gol. Gol! 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 Bola rolando. 3 a 1 no placar. Lucas Paquetá. Aparece bem para bloquear a finalização. Rafinha com ela. Desarpa para fazer. Arrepia. A chance era boa ou o lance era perigoso. Cochilou o time do Brasil. Perdeu a posse. Tem espaço. Pode armar o contra-ataque. Arrisca o passe. Nas costas da marcação. Terminou. Intervalo de jogo no Alba It Stadium. Arbitragem a pita autoriza 45 minutos finais por aqui. Vem batida de escanteio. Vem batida de escanteio. Bate, manda para a área. Salva na linha. A bola sai de novo. Outro escanteio. Subiu a placa. Vai entrar sangue novo no time. Atenção. Bola curtinha por ali. Fecha bem para bloquear. O juizão. Ele deu a falta no carrinho pesado. Cartão amarelo. Está pendurado. Vão jogar em cima dele. Vinícius Júnior. Neymar com ela. Faltou o capricho, garotão. Deu de graça. Dá para sair no contra-ataque. Bola para o Kane. Vamos para a cobrança do arremesso. Para fazer e diminuir. É pênalti. Não dá para reclamar. Penalidade para voltar para o jogo. Pega o goleiro. Pênalti é dele. E a tecnologia prova. Não foi gol. Caiu Ribeiro. Vilani, eu achei que essa bola tinha ficado mesmo longe da linha. Mas é bom ter a tecnologia para garantir que não haja erro. Está confirmado o desvio. É escanteio. Foden na área. Estava ligado para afastar o escanteio. Agora com o Bellingham. Recebe Bellingham. Kane para o gol. Chega junto para bloquear a finalização. Neymar chamou para dançar. Esse é Rafinha. Bola para o Neymar. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. Alexandro. Aí o Lucas Paquetá. Ele tentou mais com jeito do que força passa por cima do travessão, Caio. Foi consciente. Caprichou. Ela acabou não entrando por detalhe. Toque para o Vinícius Júnior. Com ela, Casemiro. A bola volta para a Inglaterra. Vão descendo. Chance de contra-ataque. Perdeu. Acabou com o contra-ataque. Casemiro. Vinícius Júnior. Esse é Rafinha. Chega bem na área e corta. Por cima. Atenção. Vem perigo. Bola nas costas da zaga. Linda defesa. Espetacular, Caio. Espetacular, sim. Vilani, o tempo de reação do goleiro para conseguir chegar na bola foi sensacional. A marcação vai pressionando na saída para o jogo, olha só. Atenção. Pode sair o contra-ataque. Perdeu. O lance era bom. Era um contra-ataque promissor. Alexandre. O lance. Ai, 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 ai. Pode ser agora. Gol! Barba, cabelo e bigode na conta dele. Hat-trick é dele. Hat-trick na Inglaterra. Tripleta na Itália. Triplete na Espanha. Pode escolher. Ele faz o terceiro, Caio. É uma máquina. É um matador. E se não fechar em cima dele, vem mais por aí. É início de partida. Que vitória do Brasil. Henderson. Thiago Silva evita a bola cruzada. Vem o escanteio. Bola cruzada na área. Gol! De cabeça! Tá aí o replay. Boa cobrança de escanteio pra área. E aí não teve nenhum trabalho pra pular, pra se ajeitar, arrumar o corpo. Não precisou fazer nada. Foi só escorar de cabeça pra dentro do gol. Simples e objetivo. Recomeça o jogo. Gol 4 a 2. Vinícius Júnior. Pra fora. Bomba! Bomba! Mas sem precisão, Caio. Milani, dali não é força, é jeito. Passou perto, mas desperdiçou uma grande chance. Phil Foden. Tá com o walker. Atento no lance. Pra diminuir. Atenção! Gol! 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 Para voltar pro jogo. Era uma goleada anunciada. Falta um pra empatar. Gol! A Inglaterra diminui, quer o empate, bola rolando de novo, bola para o Kane, bom corte, a jogada era boa, a EA Sports ao vivo em forma, 30 passados, tem espaço, pode descer, livre recuo, estava cara a cara, que isso, perderam a bola, deixam ele falando sozinho, esse é Richardson, golaço, maravilha, que espetáculo de gol, esse é aquele tipo de gol que paga o ingresso, Vilani, olha que beleza de jogada, a finalização também foi de muita qualidade, que golaço. Grande jogo, 5x3. Sterling. A risca que dá, para fora, abusado, folgado, ele toca de cabadinho, a bola passa, Caio. O ousadia e alegria, molecote, faltou só um pouquinho mais de controle na finalização para ela entrar. Sterling. Bola com o Alexandro, tem espaço, dá para partir, gol, mais um, mais um, são três de vantagem. Está jogando soltinho, soltinho, mais solto que a Rojivó, está muito a gosto, pegou a bola, deixa comigo, liso Caio Ribeiro. Mais solto que o quê? A Rojivó. Esse eu gostei. Partida perto do fim, placar só aumenta, final de jogo, tudo decidido. Bellingham. Foden com ela. Rouba a bola, na boa, na moral, na defesa. O ataque vai se desenhando, tem contra-ataque, quero ver. Posse de bola perdida. Falhou o contra-ataque que parecia bom. Phil Foden. Ih, a chapa esquenta, foi falta. Arbitragem deixa o jogo seguir, aplica a vantagem. Neymar. Olha, bola enfiada. Olha só, Vinícius Júnior. Esse é Casemiro. Danilo. Sai o cruzamento. Intercepta a bola no ataque. Bola com o Alexandro. Chegou para o gol. Defesa, segura, vai bem o goleiro. Substituição. Vamos ver quem sai e quem entra. Rafinha. Bola viaja para a área. Tentou afastar a bola cruzada, errou, tem perigo. Falhou. Perdeu a posse da bola. Neymar. Chegou para fazer. Dá sem goleiro. Atenção. Subiu. A bandeira não vai. O gol está anulado por impedimento. Caio. Estava quase na mesma linha, Guga. A defesa correu riscos agora, hein? Olha lá. Canto alto à esquerda. Está acabando o jogo. Última volta do ponteiro do relógio. Passa azul lindo. A bomba veio de longe, Caio. E saiu uma paulada, Vilani. Acabou levando bastante perigo. Acabou. Arbitragem encerra o jogo. E o Brasil está na final. A equipe transformou a atenção de uma semifinal em eficiência no ataque. Foi letal. E sabem que para ter chances de levar o título, precisam dessa mentalidade agora na final.